Ah Bom dia, peixe Bom dia, meu amor O que é isso? É o... Pássaro Passarinho? Como que o passarinho faz? Cadê a irmãzinha? Cadê a irmãzinha? Como que ela faz? Neném Neném, meu amor Como que ela faz? Deixa ela passar a mão, né? Põe aqui, tia Pra passar a mão ali Ah, que é o pássaro Bom dia, florzinha Oi, florzinha Oi, florzinha Oi, florzinha Bom dia Bom dia, minha amor Bom dia, pequena Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Isso que eu já, eu nem falei ainda Tô falando agora Não falei com a Maria Alice Né, mamãe Olha que linda Ai, meu amor Você é tão perfeita Deus te abençoe E eu vou ter que acordar a Maria Flor Pra mamar Já passou da hora Ela tá num sono Que a cara tá tendo amargada Oi, mãezinha Vamos acordar, mamãe Você precisa comer Você precisa almoçar E esse sono O cabelo todo bagunçado Oi, sono Vambora Mamãe tá pegando peso Sua mamãe tá gostosa Obrigada, tia Ah, você só quer ficar com a sua mãe Se for ela em pé, né, te segurando Ela sentada não presta Ai, meu amor Que delícia, meu amor Galera, tamo por cá Eu tive que acordar a Maria Flor de novo Que ela não tava querendo Acordar Que som é esse? É tipo, não Eu não lembro a Maria Alice Maria Alice Ai, minha memória é horrível Eu não lembro se eu tinha que acordar a Maria Alice Mas a Maria Flor hoje, meu amigo Olha como ela tá linda Você quer a mão de bola, vem Vocês já sabem, né, gente Onde nós estamos indo Me abaixando Ah, não quer? Que bilhão Onde você tá levando a mamãe? Ah, tá Nossa Vê se eu dou conta disso Meu, você tá linda demais Mamãe, você tá maravilhosa Ah, você tá dando um pedaço pra mamãe? Obrigada O quê? Ela tá revezando É bolo, é pão de queijo Isso é o pão de queijo Você quer? Quer não? Então tá Agora é bolo E vão chegar aqui em casa Dois casais de amigos nossos E a gente vai fazer um churrasquinho aqui e tal Pra receber eles Eu vou tomar um banho Porque ninguém merece receber pessoas assim, né Minha mãe chegar agora também E é isso E olha o outro quarto, galera Que coisa fofa Aí aqui A Lê colocou esse pisca-pisca Que é do Joca É a cama do Joca Aqui Ficou mara Eu amei Todo mundo falando com uma doença de neve Eu cheguei em casa e doeste Aham Não, doeste não Amanhã tem festa Amanhã Ah, então terça-feira Ó, gente Três dias de festa Do casamento do Guilherme E você? Eu na festa Tá acachaçada até agora, né? Até agora Eu tô vendo Me retirei do churras Pra amamentar Porque eu ainda não sei amamentar Na frente de pessoas Eu ia tirar o peito pra fora Ia virar um rolo Todo mundo ia ver meu peito É uma fusão Não é, mamãe? Vai, Maria Vai, Maria Pega o cavalinho, mamãe É, porque eu só trouxe o sangue E ó, churrasquinho aqui Pra nós Gosto pouco E olha quem chegou Olha ele Ele tá imenso, gente Ele já tá gordinho demais Tá aqui a florzinha Ô, mamãe Olha a hora Que eu estou vindo pro quarto Meu Deus Quase uma da manhã Ai, meu Deus Tá bom Bom É sobre isso E vou me pedir de vocês Uma boa noite Durma com Deus Amo vocês demais Obrigada por tudo sempre Daqui a pouco eu tô aqui de volta Se Deus quiser E hoje vai ter algo muito legal Que quando eu acordar E tudo mais Eu vou contar pra vocês E mostrar e tudo mais Então Beijo Fiquem com Deus Fui